A Polícia Civil prendeu um homem suspeito de ter participado de um assalto aqui na nossa região em que criminosos levaram uma carga de malha avaliada em cerca de meio milhão de reais. Vou ao vivo até a redação integrada agora com o Estevam Limana aqui comigo para trazer detalhes aí dessa história. Fala Limana, boa tarde. Olá Rodrigo, boa tarde para você, para quem está ligado no Balanço Geral. Os policiais cumpriram então esse mandado de busca e apreensão a um domicílio de um homem suspeito de ter participado deste crime. Esse mandado foi cumprido esta semana na cidade de Indaial e na casa deste homem os policiais encontraram uma carabina com sete munições e um torrão de maconha. Este homem é investigado de participar do crime que ocorreu em junho de 2019 entre as cidades de Ilhota e Blumenau. Na data, o motorista do caminhão e o ajudante deste caminhão foram abordados por três indivíduos armados que obrigaram a eles a saírem do caminhão e entrar em um veículo. O caminhão foi roubado dentro da estrutura, tinha cerca de meio milhão de reais em tecidos, em malhas. Os homens que foram abordados, o homem e o ajudante, o motorista do caminhão, eles acabaram sendo amarrados, foram deixados no bairro Fidelis, aqui em Blumenau, e agora a Polícia Civil dá um primeiro passo a essa investigação, conseguindo cumprir esse mandado de busca e apreensão na casa de um dos homens possivelmente envolvidos neste crime. Volto com você aí no estúdio.